Fotógrafa, noiva e irmão que faleceram em acidente de helicóptero na tarde deste domingo eram membros da Congregação Cristã no Brasil. Acidente aéreo aconteceu na tarde deste domingo, dia 4, e deixou quatro mortos às vésperas de um casamento na Grande São Paulo. Em São Lourenço da Serra, na tarde de domingo, dia 4, um helicóptero sofreu um acidente e veio a cair, matando uma noiva a caminho do casamento, juntamente de seu irmão, a fotógrafa do evento, que estava grávida de seis meses, e o piloto da aeronave. Segundo organizadores do buffet da festa, o noivo já aguardava a chegada da noiva no altar quando soube que ela estava no helicóptero que veio a cair. A chegada de helicóptero era uma surpresa que a noiva havia preparado para o casamento. Todos os convidados, aproximadamente 300 pessoas, foram informados da tragédia. Com o choque, ninguém sabia exatamente como devia se proceder. Alguns permaneceram no local, juntamente da família, outros começaram a ir embora para deixar a família mais à vontade para lidar com a informação e com os trâmites funerários. O casamento estava marcado para as 16 horas, mesmo o horário aproximado em que o acidente aconteceu. Os noivos moravam em Taboão da Serra, São Paulo, e tinham aproximadamente 30 anos de idade. Todas as vítimas morreram no local do acidente. O helicóptero decolou de Osasco e caiu cerca de 2 km do local em que a festa seria realizada. A queda da aeronave ocorreu na estrada da Barrinha e cerca de 8 carros do Corpo de Bombeiros foi encaminhado ao local. O helicóptero caiu em uma região de mata fechada, próxima à Rodovia Regis-Bittencourt. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Instantes depois do acidente, foram constatados neblina e chuva de moderada à intensa na região. Quase todos eram evangélicos da Congregação Cristã no Brasil. Exceto o piloto, a noiva, seu irmão e a fotógrafa Naila Cristina, que estava grávida de 6 meses, eram membros da Igreja Evangélica Congregação Cristã no Brasil, segundo informações apuradas por nossa equipe com familiares de Naila. Ainda de acordo com os familiares de Naila, ela era nascida em Lair Cristão e tocava órgão eletrônico nos cultos celebrados pela congregação. Não temos maiores informações sobre o serviço sacro de funeral realizado pela Igreja.